Rui, boa noite. Boa noite, Nuno. Estão lançados os dados para este encontro e agora vamos a eles. É verdade. Olha, é um jogo com alguma curiosidade, visto que o Benfica, o primeiro jogo oficial, foi com o Porto. Vamos ver. Cai o dois para aí. Gol, 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 gol. Gol, gol. E é gol. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. O poste do Cacau agora, Pedro Gil. E depois a bola bate na tabela final. Olha, aqui foi um bom trabalho do Pedro Gil, que realmente fez também a minha sua... Muito bem fiquista. Para ali. Agora ali o lance em que o Walter Néves não foi expedito. Aliviar a bola. E cá está. Duas situações algo confusas. Dois golos do Porto. Geraldo Ventura. E é o golo. O Ricardo marca, ou o Reinaldo marca bem as grandes penalidades. Agora ali uma desatenção. E agora ali uma desatenção. Pode aproveitar o Benfica de um referido. Gol. 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 É o Benfica. Diogo. 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 O 66 do Porto. E matar. E marcar. E agora protesta ali o banco. A sair agora com a bola controlada. Não entra. Entrou. Ah, não repara na... Bom. Reinaldo Ventura. Depois de tanto de Soruru. Marca o 6-3. E gol. Gol. Que é, calo. 6-4. Vamos embora. 1 minuto no dia 28 para jogar! 2! Apenas 2 de diferença! Aí vai o Cacau, atira... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai ficar, vai ficar, vai ficar! ...este livre direto... ...e Marghi. ...fica falando com... falando... ...comprimentando e saudando... ...os adeptos que quase encheram este pavilhão Império Bonança... ...e que apoiaram a equipa. ...missão...